Votarei contra, pois vou mais fundo. Estamos fazendo com que estes cidadãos entrem com os dinheiros dos seus impostos como garantidores de um financiamento da ordem de mais de um bilhão de reais. Vem essa tribuna aqui a respeito do projeto de lei 195 de 2017 manifestar a minha contrariedade pessoal como deputado estadual ao seu teor. Justamente por acreditar que este valor enorme de recursos dispendidos ao longo dos próximos anos, contratados com garantias do governo do Estado para a estatal Corsã, não deveria ser feito, encaminhando-nos um projeto detalhado por demais apenas a poucas horas. Não há condições de votar favoravelmente a um projeto desta forma. Poderia me abster, mas não vou. Votarei contra, pois vou mais fundo. Creio eu, senhor presidente, que a Corsã tem falhado em muitos municípios pequenos para agora contratar este valor desta ordem para municípios grandes. Se foram feitos contratos inflados, e lamentavelmente o foram na gestão anterior, iludindo muitos gestores municipais, muitos feriadores municipais, nos quatro anos anteriores, durante o governo Tarso Geirro, não é responsabilidade deste parlamento agora dar a explicação, votando favoravelmente a um projeto aqui, deixando a descoberta o município para quem foram prometidos, deputado Tarcísio Zimmermann. Recursos que nunca chegaram, recursos que jamais existiram. O município de Dois Irmãos, por exemplo, e poderia citar centenas de municípios do Estado, tem problemas recorrentes com a água, recorrentes com o fornecimento. E este tabu de que não se pode privatizar e conceder tais serviços precisa acabar. Porque, sobretudo no Brasil, os municípios menores têm aqui o Atlas dos Saneamentos, da sua última versão, mais recente, 2011, demonstra que grande parte dos municípios, 64,5% dos que têm o serviço privatizado ou concedido, como queiram usar a palavra, são de municípios menores do que 10 mil habitantes. E com índice de saneamento, deputado Marcelo Moraes, muito mais satisfatórios do que aqueles demonstrados pela estatal local, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, a Corsã. É mais, senhor presidente, se olharmos o artigo 2º desta mesma lei, está obrigando o Estado, ou estamos nós obrigando o Estado a oferecer como garantia os recursos tributários de todos os cidadãos gaúchos para este financiamento, sendo que muitos cidadãos gaúchos vivem em municípios onde a Corsã não é a concessionária. Portanto, estamos fazendo, se aprovarmos este projeto de lei, cidadãos de municípios em que a concessionária já é privada, estamos fazendo com que estes cidadãos entrem com os dinheiros dos seus impostos como garantidores de um financiamento da ordem de mais de um bilhão de reais. Além disso, senhor presidente, fazemos também os pequenos municípios que não têm os seus pleitos atendidos ficarem para trás na ordem de prioridades desta estatal. Concluo, senhor presidente, dizendo que este projeto de lei deveria incluir ainda no artigo 7º, em respeito a este Parlamento, não apenas que o contrato venha aqui para ser dado conhecimento aos parlamentares, mas que fosse aprovado por esta Casa Legislativa. Diz o artigo 7º, o contrato a que se refere esta lei deverá ser encaminhado ao conhecimento do Poder Legislativo após a sua formalização. Não deveria ser apenas ao conhecimento, não, senhor presidente, meus caros colegas deputados, em respeito a este Poder Legislativo. Deveria passar este contrato da ordem de mais de um bilhão de reais por aprovação desta Casa e não apenas para o conhecimento dos nobres colegas deputadas e deputados. Portanto, senhor presidente, reitero, reforço e faço aqui o meu pronunciamento de contrariedade ao projeto de lei 195-2017, caminhado a esta Casa Legislativa. Muito obrigado.